Que Deus abençoe a todos vocês. Olá querido irmão e irmã em Cristo Jesus. É com muita alegria que estou aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra de Deus que foi colocada em meu coração. Eu creio que essa mensagem será uma benção para todos que ouvirem. Então vamos juntos mergulhar nessa palavra e deixar que ela transforme nossas vidas. A palavra de Deus para hoje é extraída do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Prano de fazê-los prosperar e não em causar dano. Prano de dar esperança e um futuro. Essa é uma palavra de esperança e encorajamento. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. E Ele deseja nos ver prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Não importa quais sejam as dificuldades que estamos enfrentando. Não importa quão difícil seja a nossa situação. Deus está no controle e tem um futuro brilhante para nós. A mensagem principal que Deus deseja nos transmitir é que devemos confiar nele. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Devemos ter fé que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. E que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Nós precisamos crer que Deus é fiel e que Ele nunca nos deixará ou abandonará. Então, queridos irmãos e irmãs, eu encorajo a todos vocês a se agarrarem firmemente à palavra de Deus. Lembre-se sempre que Ele tem planos maravilhosos para nós. E que Ele nos ama profundamente. Se vocês precisarem de oração ou encorajamento, por favor, deixe um comentário abaixo. E não esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. De deixar um like e de se inscrever em nosso canal para receber mais mensagens de esperança e fé. Que Deus abençoe a todos vocês.